Está a decorrer e é somada a segunda edição da Feira do Emprego que este ano, para além de estantes das empresas parceiras, conta também com workshops e palestras de capacitação destinadas aos jovens. A ideia, segundo o promotor Getson Rompão, é também orientar os jovens para que possam fazer escolhas mais conscientes. A segunda edição da Feira do Emprego este ano conta com mais três vertentes, formação, juventude e educação. É que defende Getson Rompão, para além de promover oportunidades de negócio e emprego, a Feira quer também debater os impactos das políticas públicas em relação ao emprego. Nós vamos sair dessa Feira com um jovem melhor preparado para fazer uma escolha bastante assertiva, tanto a nível de educação ou formação e tanto a nível de empregabilidade. A ideia é que nós repensamos, mesmo a nível de políticas públicas, se de facto a nível de resultados, a política que tem sido implementada até a presenteidade, se de facto tem tido impacto positivo e quais as melhorias que nós poderíamos ter nesta Feira. Daí que, para além de estantes das empresas, esta edição aposta também em workshop e palestras de capacitação destinadas aos jovens. Sandra Fernandes apresentou o projeto Jovem Emprego, que tem como objetivo ajudar e orientar os jovens que procuram emprego ou que querem empreender. Aquele projeto ali que até financia nenhum plano de negócio, projeto, mas muita ajuda na capacitação de como elabora o projeto e também ajuda, digamos, mais próximo que as instituições financiadoras. E no lado de que o jovem que crê e encontra emprego, não está capacita que o jovem na elaboração de currículo, carta de motivação para muitas vezes, não tem jovem que ainda sabe fazer que é lado ali. Também não está dando técnicas e formas de comportamento na entrevista. A educação também esteve presente no primeiro dia da feira, através da palestra Educação para o Empoderamento da Consciência Juvenil. A educação deve funcionar em duas perspectivas. As responsabilidades que as entidades têm para orientar a juventude, mas também o próprio jovem deve ter a auto-educação de saber gerir as informações, saber gerir a sua emoção, saber fazer a escolha da melhor forma possível. A segunda edição da Feira de Emprego, Formação, Juventude e Educação conta com a participação de 19 empresas e decorre sob o lema Santiago Norte, uma economia mais verde. É promovida pela empresa Alpha Center Serviços e Representações e conta com a parceria da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.